Música Você vai ver no Saber Direito questões de direito criminal. O delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Rodrigo Larizate, fala sobre conduta penalmente relevante, intercrímenes, inimputabilidade, feminicídio e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá caríssimos alunos, meu caro amigo, minha cara amiga. Sou Rodrigo Larizate, delegado de Polícia e professor de Direito Penal. E nessa semana, aqui no Saber Direito, nós estamos trabalhando, estamos estudando alguns pontos, alguns temas específicos e peculiares que dizem respeito ao direito penal brasileiro. Nós já tratamos da conduta penalmente relevante, levando em consideração os aspectos inerentes ao comportamento humano que incide pena, que faz incidir sanção penal. Trabalhamos com dolo, com culpa, tratamos especificamente dos elementos volitivo e cognitivo da conduta, as formas, ação e omissão. Tratamos também do intercrímenes, o itinerário criminoso, o caminho, o percurso pelo qual o sujeito criminoso deve passar, deve percorrer, para incidir na sua figura penal, para caracterizar um ilícito penal, em que momento surge a responsabilidade penal, a periculosidade do indivíduo, a análise da periculosidade dentro dessa perspectiva. Tratamos ainda da inimputabilidade pela menoridade penal. Vimos a questão que envolve o critério biopsicológico, o critério biológico, que diz respeito aos menores de idade, enfim. Estamos tratando de alguns pontos que são bastante importantes, temas bastante atuais e muito discutíveis no universo acadêmico, no universo jurídico. E na aula de hoje, nesta aula, nós vamos tratar especificamente de duas formas relativamente novas da figura do crime de homicídio. Nós vamos estudar hoje o chamado feminicídio e o que vem sendo denominado policídio. Antes disso, vamos fazer uma rápida abordagem, vamos relembrar alguns aspectos que dizem respeito à figura do crime de homicídio. O homicídio, ele, apesar de ser sociologicamente o crime mais grave que existe, considerando que ele faz perecer o bem maior do indivíduo que é a vida, sem o qual nenhum dos demais poderão existir, não é o crime mais grave que nós temos na legislação penal brasileira. Todos esses, os crimes mais graves, envolvem morte. Mas o homicídio, quando qualificado, é a terceira figura penal mais severa, levando em consideração a pena como parâmetro de comparação. No primeiro lugar, nós temos a extorsão mediante sequestro, com o resultado morte, cuja pena vai de 24 a 30 anos de reclusão. Depois nós temos o crime de latrocínio, que é o roubo com morte, é o matar para roubar, onde a intenção é efetivamente o patrimônio, e passa-se pela morte na busca desse patrimônio, onde a pena gira em torno de 20 no mínimo e 30 no máximo. E aí sim, o homicídio, na forma qualificada, com pena girando entre 12 e 30 anos de reclusão. O crime de homicídio, ele merece um cuidado muito grande quando nós estudamos a doutrina do direito penal, a sociologia jurídica da ciência criminal. O homicídio é um dos crimes que primeiramente foram reportados na história da humanidade. É um crime que é usado, inclusive, como parâmetro para quase todos os programas de secretarias de segurança pública, onde busca-se sempre a redução dos índices de criminologia, dos índices criminais, normalmente baseados, lastreados no número de homicídios. Então, o crime de homicídio, ele merece um cuidado bastante especial. Vamos lembrar que o crime de homicídio é um crime contra a vida, e na sua forma que nós vamos estudar hoje, é a forma dolosa, ele tem como competência para julgar e processar o tribunal do júri, por feito da Constituição. A Constituição Federal determina que os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, são processados e julgados pelo tribunal do júri, sendo soberano o conselho de sentença. O crime de homicídio, ele possui várias denominações, conforme a natureza, a qualidade, o tipo de vítima que é atingido. De forma que homicídio é um termo bastante genérico. Mas também quem nunca ouviu falar em parricídio, matricídio, fratricídio, infanticídio, são apenas modalidades dessa figura criminal, onde se tira a vida, onde se mata alguém. No parricídio, temos como vítima o pai do autor do delito. No matricídio, sua mãe. Fratricídio é o homicídio contra irmãos. E o infanticídio é o crime onde se mata o próprio filho. Sendo que, destas figuras penais, apenas o infanticídio tem um fato típico, distinto, diverso no Código Penal, daquele previsto para o homicídio genericamente considerado. O homicídio é previsto no artigo 121, enquanto que o infanticídio é previsto no artigo 123 do Código Penal brasileiro. No infanticídio, existe uma figura de homicídio privilegiada por uma certa semi-imputabilidade da autora, que é a própria mãe. Ele ocorre quando a mãe mata o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. É um crime muito raro. É um crime, inclusive, que vai contra a natureza. Por isso, é entendido pela doutrina como sendo um homicídio, uma forma de homicídio privilegiada com a pena bastante reduzida face à sua peculiaridade. O homicídio tem pena de reclusão, onde há como se cumprir em regime fechado. Ao passo que o infanticídio é a forma de homicídio contra o próprio filho, praticado pela mãe em influência de puerperio, cuja pena é de detenção. De maneira que não há que se falar em cumprimento em regime fechado. Daí a ideia de que o infanticídio é uma modalidade de homicídio privilegiada, menos grave, que vai de encontro, inclusive, à natureza. Nessa aula, nós vamos trabalhar especificamente a figura do feminicídio e do policídio, que são formas qualificadas do homicídio genérico. Mas antes disso, antes de tratarmos desses dois pontos importantes, pontos inovadores, que foram acrescidos ao Código Penal nesse último ano de 2015, vamos fazer uma rápida abordagem, vamos relembrar alguns aspectos importantes do que diz respeito ao crime de homicídio propriamente dito. No artigo 121 caput, nós temos a figura simples, a figura básica de homicídio, que é matar alguém, tirar a vida de alguma pessoa. No parágrafo 2º do artigo 121, nós encontramos as formas qualificadas do crime. As qualificadoras previstas na parte especial do Código Penal, elas têm como fundamento, elas têm como característica alterar a pena. Não são circunstâncias que aumentam a pena. Nós não temos aí, quando surge uma qualificadora, um aumento fracionado na pena originalmente combinada ao crime, mas sim uma nova pena. Então, qualificadora, quando nós encontramos uma figura qualificadora, nós desconsideramos a pena original, que de homicídio simples é de reclusão de 6 a 20 anos, e passamos a considerar uma pena própria, uma pena peculiar da figura qualificada, que passa a ser, portanto, de 12 a 30 anos. Homicídio simples de 6 a 20, e homicídio qualificado de 12 a 30 anos. Agora, essas qualificadoras, não só de homicídio, mas da parte especial do Código Penal como um todo, elas se dividem, basicamente, em duas naturezas. Nós temos qualificadoras de ordem objetiva e qualificadoras de ordem subjetiva. No que diz respeito ao homicídio, propriamente dito, as qualificadoras objetivas são aquelas que levam em consideração os meios de execução, o modo empregado pelo agente, o método usado por ele para a sua ação criminosa. Então, as qualificadoras objetivas, nós perguntamos como ocorreu o crime, de que maneira, de que forma, qual foi a execução, de que efetivamente meio foi empregado, qual meio foi empregado para a execução desse crime. Existem meios mais cruéis, formas que não dão chance de defesa para a vítima, e, por isso, são circunstâncias objetivas que aumentam a gravidade, aumentam, obviamente, o clamor desse delito, a censurabilidade desse crime e, por consequência, o qualificam trazendo pena maior. De outro lado, nós temos as qualificadoras de ordem subjetiva. Estas não dizem respeito aos métodos, aos modos e meios empregados, ao como o crime foi praticado, e sim ao porquê, à motivação. As qualificadoras de ordem subjetiva dizem respeito ao que se passava na cabeça do indivíduo quando ele resolveu praticar aquele crime. É o motivo determinante, o móvel, aquilo que levou o sujeito a praticar o delito. E aí, vejam, da mesma forma que existem meios mais graves, meios que infligem maior sofrimento, que tiram chances de defesa, e, por isso, aumentam a gravidade, aumentam a censurabilidade do crime, o qualificando, nós temos motivações mais graves também. Nós temos elementos de determinação ao crime que demonstram uma maior periculosidade, uma personalidade criminosa mais acentuada ao sujeito, uma motivação que não justificaria, ou até justificaria por demais, mas por demais grave é aquela prática do crime de homicídio, também qualificando essa figura. Então, nós temos qualificadoras de ordem objetiva e qualificadoras de ordem subjetiva. Vamos a elas. Então, no parágrafo 2º do Código Penal, nós encontramos essas qualificadoras. A primeira qualificadora ocorre quando o homicídio é praticado mediante paga, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Ou seja, o que levou o sujeito a cometer o crime foi o dinheiro. Boa parte da doutrina penal chama esse homicídio de homicídio patrimonial, que não pode ser confundido com um latrocínio, onde também ocorre uma morte com fins patrimoniais. A distinção é que, no latrocínio, o criminoso quer o que a vítima tem consigo naquele momento. Ele quer subtrair o patrimônio que está ao seu alcance. E acaba matando para alcançar esse patrimônio. Já no homicídio patrimonial, o homicídio qualificado no motivo torpe, mediante paga, promessa de recompensa, a morte é o meio através do qual o agente vai auferir alguma vantagem, vai auferir algum benefício. Ou porque foi pago para matar, ou porque mata para receber herança, para receber partilha. Então, vejam, no crime de homicídio patrimonial, a intenção é a morte. A intenção é, efetivamente, tolher a vida da vítima. Mas, pensa-se que, com isso, vai se auferir alguma vantagem de ordem patrimonial. E quando o inciso 1, o inciso 1 desse parágrafo, diz, mediante paga, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe, está exemplificando o que seja a torpeza. Torpeza é qualquer outro, qualquer outra circunstância que motive um homicídio, similar à pistolagem, ao pagamento, ao homicídio por aluguel, o homicídio por contrato. É uma hipótese do que nós chamamos de interpretação analógica. O que significa dizer que o legislador, ao criar essa figura de torpeza, homicídio por motivo torpe, ele ilustrou duas possibilidades e abriu o leque para que o intérprete possa pegar outras situações similares por interpretação analógica e aplique ao caso concreto. O inciso 1, motivo torpe, é uma qualificadora de natureza subjetiva. No inciso 2, nós temos o homicídio por motivo fútil. Vejam, no inciso 1, é o motivo torpe. No inciso 2, é o motivo fútil. O motivo fútil se difere, se distancia, do motivo torpe, porque naquele, no torpe, existe o chamado motivo vil, abjeto, grave. Ao passo que, no motivo fútil, o que nós temos é uma desproporção. É o homicídio por qualquer besteira. É a briga de trânsito que gera um disparo e uma morte. É uma briga por conta de desavença por torcida de time de futebol. É uma briga, é uma discussão cujos fundamentos não seriam em nunca possíveis de serem considerados como motivadores de um delito de homicídio. Infelizmente, na prática, é o que nós temos mais encontrado no dia a dia quando falamos em homicídio qualificado. É o homicídio qualificado pelo motivo fútil. Da mesma forma como o inciso 1, o inciso 2 fala de motivação, motivo fútil. Portanto, também é uma qualificadora de natureza subjetiva. É o que havia na cabeça do agente no momento em que ele se comportou e praticou a conduta descrita no tipo penal do homicídio. Ele foi levado ao homicídio pelo motivo torpe, inciso 1, ou pelo motivo fútil, inciso 2. Motivação, circunstância subjetiva. Já no inciso 3, nós vamos ter a primeira circunstância de natureza objetiva para o crime de homicídio. Qualificadora que diz respeito ao emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Vejam, nesse caso, para qualificar o homicídio, nós não estamos nos referindo à motivação que levou o sujeito, como nos dois primeiros casos. Pergunta-se, por que matou? Matou por motivo torpe, por motivo fútil, é motivação, é o porquê, agora não. No inciso 3, o que nós temos é como houve o crime, como foi a execução, foi com emprego de veneno, emprego de fogo explosivo, asfixia. Então, é o meio utilizado pelo sujeito, pelo autor, pelo agente, para executar o seu crime. É um meio cruel, matar com veneno, com fogo explosivo, causa perigo comum e é um meio cruel. Daí a qualificação do crime. Até uma coisa curiosa, uma situação bastante peculiar, não é? O inciso 3 fala de asfixia. O homicídio por asfixia, a medicina legal, a tanatologia forense, que é a parte da medicina legal que estuda o evento morte, explica que são inúmeras as situações de morte geradas por asfixia. Nós temos o estrangulamento, a esganadura, o enforcamento, afogamento, sufocação, soterramento, asfixia indireta, são várias as modalidades, sendo que todas elas caracterizam na tanatologia a figura da asfixia, que para o direito penal vai qualificar o homicídio. Aqui um detalhe interessante, aproveitando e fazendo um adendo. Vejam só. No crime de homicídio, sempre nós temos a figura de um vestígio, que é o cadáver. E lá no Código de Processo Penal, no artigo 158, há a definição de que quando a infração penal deixa vestígios, é fundamental e imprescindível o exame de corpo de delito. No caso do homicídio, o exame cadavérico. O laudo de necrópsia ou o laudo cadavérico. O laudo cadavérico é fundamental porque é ele que vai dar ao aplicador do direito, ao intérprete do direito, as informações clínicas, as informações de medicina, as informações de tanatologia, que ele, aplicador, necessita para poder fazer a melhor tipificação, para poder ajustar efetivamente o caso concreto ao caso previsto em norma. Vejam um exemplo. Aqui no inciso 3, fala em meio cruel. Meio cruel. O meio cruel, efetivamente, é um meio que traz maior sofrimento à vítima e por isso qualifica a figura do homicídio. Imaginem a seguinte situação em que uma vítima foi esfaqueada 40 vezes e faleceu. O simples fato dessa vítima haver sofrido 40 golpes de faca seria suficiente para nós considerarmos um meio cruel, um meio sofrível para qualificar esse homicídio? À primeira vista, nos parece que sim, porque se o indivíduo sofreu 40 golpes, levou 40 facadas, ele sofreu e sofreu atrozmente até decisivamente evoluir ao óbito. Mas se o laudo pericial, se o laudo de necrópsia conseguir afirmar que logo no primeiro golpe, na primeira facada, já houve a morte, a morte se instalou instantaneamente na primeira facada, as outras 39 não surtiram qualquer crueldade, não resultaram em qualquer crueldade, não sendo necessário, não sendo suficiente e não se podendo qualificar essa figura penal. Então notem que é importantíssimo que o aplicador do direito ao tratar de crime de morte, ao tratar de homicídio, em todas as suas vertentes, em todas as suas possibilidades, leve em consideração as informações científicas, as informações que constam na necrópsia, no laudo cadavérico. É ele, inclusive, que determina a causa da morte para que a gente possa estabelecer aquela relação de causalidade que é fundamental para estabelecer, para se gerar uma responsabilidade criminal ao sujeito. Então, voltando, no ínciso 3, nós temos uma qualificadora de natureza objetiva. Fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura, meio cruel. Matar alguém com pauladas, com pauladas e pauladas até que a vítima desfaleça. desfaleça. Seria suficiente para caracterizar o meio cruel, o meio insidioso, suficiente a qualificar a figura do homicídio. No inciso 4, nós temos outra qualificadora de natureza objetiva, que diz, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso, que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui também temos uma circunstância que diz respeito ao meio de execução. O homicida, o autor do delito, usou um meio, um método, a dissimulação, a traição, a tocaia, a emboscada, para impedir, dificultar qualquer chance de defesa pelo ofendido, pela vítima do homicídio. Então também é uma qualificadora de ordem objetiva, que diz respeito ao modo, ao meio, a como efetivamente o crime foi praticado. Ok? Então, incisos 3 e 4 são incisos, são qualificadoras de ordem objetiva. Depois nós temos ainda os incisos 5, 6 e 7. No inciso 5, nós temos o crime de homicídio para assegurar a execução, a impunidade, a vantagem de um outro crime, que é o homicídio por queima de arquivo. Também diz respeito agora à motivação. motivação do crime foi queima de arquivo, de forma que é uma circunstância de natureza subjetiva. E por fim, os incisos 6 e 7, o 6 que fala do feminicídio, logo mais a gente volta a falar dele, e o 7 que trata do policídio. Então, por hora, vamos lembrar, importante, a distinção das qualificadoras de ordem objetiva e de ordem subjetiva para se falar em homicídio. Lembrando, então, incisos 1, 2 e 5 são qualificadoras subjetivas, motivação. Incisos 3 e 4 são qualificadoras de ordem objetiva, meio de execução, forma de execução do delito. Ok? Antes de nós prosseguirmos, vamos ver as perguntas que nós temos dos nossos telespectadores. O homicídio é sempre considerado crime hediondo? Com a edição da lei 8.072 em 90, o homicídio sequer foi inserido na redação original como sendo um crime hediondo. O primeiro crime que figurava na origem da lei 8.072 era o crime de latrocínio. Posteriormente, o homicídio foi inserido e hoje nós temos, sim, a figura do homicídio como sendo um crime hediondo. Mas não é qualquer tipo de homicídio que estará nessa condição de hediondez. A hediondez, ela é prevista conforme o clamor, conforme a repercussão social de um crime, para isso, indoutrinariamente, levar em consideração aqueles crimes que trazem maior clamor e o legislador, através de números clausos, de uma lista taxativa da lei 8.072, definir ali, sim, quais sejam essas figuras consideradas hediondas, onde a lei traz um enrijecimento um pouco maior, um rigor um pouco maior, como, por exemplo, o prazo de prisão temporária. Vamos aqui fazer uma rápida lembrança. O prazo de prisão temporária, em regra, é de cinco dias, prorrogáveis por igual período, por mais cinco dias. mas quando nós estivermos diante de crimes hediondos ou equiparados aos hediondos, os chamados assemelhados aos hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, esse prazo da prisão temporária deixa de ser de cinco dias e passa a ser de trinta dias, prorrogáveis por mais trinta dias. Isso mostra, então, que os crimes hediondos têm uma legislação mais rigorosa, mais dura para quem os comete. mas não é toda figura de homicídio que será considerada crime hediondo. O artigo primeiro da lei 8.072 prevê taxativamente quais são os delitos hediondos e assim diz. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto lei 2848 de 7 de dezembro de 40, código penal, consumados ou tentados. Não há diferença se consumado ou tentado. É hediondo da mesma forma. No inciso 1 diz homicídio entre parênteses artigo 121 quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio ainda que cometido por um só agente e homicídio qualificado. Entre parênteses artigo 121 parágrafo segundo incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vejam. Nem todo homicídio é hediondo. O homicídio que é hediondo é o qualificado. Todas as formas de qualificação de crime de homicídio geram, levam a hediondez. O homicídio simples na forma do caput ele até tem uma previsão uma possibilidade de ser crime hediondo se for o caso de crime praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E essa análise do grupo de extermínio de existir ou não uma situação de grupo de extermínio cabe ao magistrado do tribunal do júri a análise e a aferição para aí sim caracterizar como sendo hediondo ou não na forma simples. Então o homicídio hediondo simples só se for em atividade típica de grupo de extermínio. O homicídio que é hediondo mesmo em toda e qualquer hipótese em toda e qualquer vertente é o homicídio qualificado. Seja qualificadora objetiva seja qualificadora subjetiva não vem ao caso não importa. O que importa é que aí sim nós temos uma figura de homicídio mais grave com pena de reclusão de 12 a 30 anos sujeito totalmente a aplicação dos dispositivos da lei 8.072 de 90 que é a lei que trata dos crimes hediondos. Então vejam não é qualquer homicídio que é considerado hediondo não. Não são todos. É a maioria na prática nós poderíamos até dizer na prática não na hipótese teórica jurídica mas na prática nós podemos colocar que 99% dos homicídios acabam sendo hediondos porque 99% dos homicídios que nós vemos no dia a dia com os quais nós temos contato no dia a dia acabam sendo qualificados por uma ou outra circunstância. E até uma coisa curiosa veja é muito comum nós vermos isso homicídio qualificado duplamente qualificado triplamente qualificado não é? Agora quadruplamente não a gente não costuma ver essa figura por uma questão simples e bastante clara. notem nós temos sete qualificadoras de homicídio vamos trabalhar um pouquinho melhor ainda elas mas dessas sete qualificadoras duas são objetivas e dizem respeito ao meio de execução as dos incisos três e quatro as outras qualificadoras são subjetivas dizem respeito a motivação ao móvel ao determinante que levou o sujeito ao crime e aí vejam motivação é uma daria para nós imaginarmos um indivíduo matando o outro por motivo torpe e fútil ao mesmo tempo ou é torpe ou é fútil até pode haver um pouquinho de cada mas qual é o motivo determinante o código penal é muito claro quando ele diz isso quando nós vamos fazer a tipificação e analisar o delito um dos pontos mais importantes é o motivo determinante e aí é um só então quando nós vamos combinar qualificadoras nós podemos combinar as duas objetivas perfeitamente possível matar de tocaia e com veneno matar por emboscada e sem chance de defesa matar sem chance de defesa e com asfixia e com fogo ou seja por serem circunstâncias que dizem respeito a execução objetiva nós podemos conciliar as duas qualificadoras então duplamente qualificado por objetivas e mais uma por subjetiva daí que nós temos a figura da tripla qualificação do crime e apenas por uma curiosidade questão de sanar a curiosidade quando nós estivermos diante de três qualificadoras como é que funciona a aplicação dessa norma porque para o homicídio ser qualificado pena 12 a 30 bastaria uma qualificadora basta uma mas nós temos três duas ou três então usamos uma circunstância para qualificar e as outras duas para agravar levando mais para os 30 e menos para os 12 ok então homicídio homicídio hediondo é sempre a figura qualificada tá na forma simples o homicídio só é hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio e até uma outra curiosidade quando nós tomamos conhecimento através da mídia principalmente de grupos de extermínio que atuam raramente nós veremos um homicídio simples os grupos de extermínio usam às vezes meios absolutamente cruéis sem qualquer chance de defesa para os seus agredidos para suas vítimas agem por motivos torpes então normalmente esse homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio vai de alguma forma qualificar considerando tantas qualificadoras que nós temos lá no parágrafo segundo do crime de homicídio ok mas para deixar claro para responder claramente a essa questão o homicídio hediondo é o qualificado em todas as suas possibilidades e se simples praticado em atividade de típica de grupo de extermínio um último detalhe importante para fechar a questão da hediondez lá no parágrafo primeiro do artigo 121 nós temos o homicídio chamado privilegiado que é a situação em que o indivíduo pratica o delito por relevante valor moral relevante valor social domínio de violenta emoção são as privilegiadoras diminuem se as qualificadoras agravam a consequência do crime aumentam a censurabilidade do crime a privilegiadora é o oposto diminui essa gravidade é aquele que pratica homicídio para acabar com o sofrimento de um enfermo terminal é aquele que pratica homicídio dominado pela emoção logo após a injusta provocação da vítima é homicídio é doloso vai ao júri mas são circunstâncias que diminuem a carga de reprovabilidade por isso chamada privilegiadora são três relevante valor moral relevante valor social domínio de emoção e essas três privilegiadoras são de ordem subjetiva ou seja é o que passava na cabeça do sujeito quando ele resolveu praticar aquele delito de homicídio ele matou por relevante valor social ele matou por relevante valor moral ou dominado de emoção tudo dentro da cabeça do sujeito então nós temos privilegiadoras todas elas subjetivas e qualificadoras um pouco de cada isso é importante porque existe uma figura de homicídio chamada homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo é possível sim desde que as qualificadoras sejam as objetivas daria para você imaginar o seguinte o indivíduo matou o outro por motivo fútil irrelevante valor moral se é fútil não é relevante valor moral se é torpe não é relevante valor social são antagônicos então a partir do instante em que ocorra uma motivação privilegiadora nós podemos ter uma qualificação objetiva aí sim a qualificação objetiva e aí tem o homicídio qualificado e privilegiado ok isso tudo para dizer que homicídio qualificado e privilegiado não é crime hediondo ah professor mas ele é qualificado mas ele é privilegiado e qualificado ok ele escapa ele foge por completo da definição de crime hediondo do inciso 1 do artigo 1º da lei 8.072 ok então homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo não será crime hediondo nós temos o qualificado como sendo hediondo e o simples em atividade típica de grupo de extermínio ok havendo privilégio de homicídio havendo qualquer uma das situações privilegiadoras não há que se falar mais em hediondez para a figura desse homicídio pois bem e nessa ideia do homicídio de qualificação de homicídio onde é que vai entrar essa figura nova de policídio essa figura nova de feminicídio antes disso vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores o que é feminicídio quando se configura vejam o feminicídio é uma figura nova no código penal brasileiro inserida agora no ano de 2015 que trouxe uma nova qualificação para o crime o feminicídio ele segue naquela vertente da proteção dos direitos das mulheres às violências de gênero isso é muito importante para a gente esclarecer a própria aplicação da lei Maria da Penha da lei 11.340 de 2006 ela sempre pressupôs é um requisito fundamental para a sua aplicação que ocorra violência de gênero significa dizer que a vítima daquela agressão seja uma agressão física uma agressão verbal moral uma agressão patrimonial não importa tudo isso é agressão desde que vertidas ao gênero da mulher caracteriza sim a violação aos direitos previstos na lei Maria da Penha e a aplicação do procedimento que está esculpido nessa legislação aqui paralelamente é basicamente a mesma ideia não é o feminicídio é uma violência de gênero nos moldes da lei Maria da Penha 11.340 mas que levam a vítima mulher ao óbito ou seja é o homicídio de uma mulher pelo fato dela ser uma mulher então é uma natureza vejam é uma qualificadora melhor dizendo de natureza subjetiva para que você fale em feminicídio não basta que a vítima seja uma mulher se não qualquer homicídio com vítima mulher seria qualificado e não é essa a ideia do legislador não foi isso que ele pensou ao inserir esse novo inciso o inciso 6 no parágrafo 2 do artigo 121 quando o legislador inseriu essa nova disposição ele estava pensando na violência de gênero no homicídio de gênero então não é o simples fato da vítima de homicídio ser mulher para você falar em feminicídio porque qual é a ideia o feminicídio hoje é um homicídio qualificado é crime hediondo é pena de 12 a 30 anos de reclusão ou seja é uma das formas dentre as mais variadas que existem é uma das formas mais graves que nós temos de homicídio e para poder caracterizar essa figura de feminicídio não seria suficiente e bastante que a vítima fosse objetivamente uma mulher ok tem que haver violência de gênero veja um exemplo comum não é nem a questão do feminicídio mas da violência de gênero não é incomum em delegacia nós recebermos e registrarmos ocorrências de briga entre irmãos briga entre familiares irmãos brigam infelizmente mas é assim que funciona não é aqueles que tem irmão sabem disso eu tenho quatro irmãos ou seja brigamos e não foi pouco pelo simples fato de ser irmão e muitas vezes a irmã mulher acaba apanhando sofrendo algum tipo de violência do irmão homem ou seja um homem acaba brigando e machucando ferindo lesionando uma mulher será que nesse caso analisando de uma forma superficial o simples fato dela ser vítima já caracterizaria uma aplicação de lei Maria da Penha a violência de gênero ou será que essa briga essa agressão essa lesão ocorreu pelo fato de serem irmãos e terem as suas diferenças terem as suas desavenças então violência de gênero não se basta com a vítima ser mulher é necessário que essa violência tenha sido motivada por essa circunstância foi motivada por isso com aquela ideia paternalista patriarcal que existe ainda na sociedade brasileira em que a mulher estaria numa posição inferior ao homem aí sim caracteriza violência de gênero caracteriza a aplicação dos pressupostos todos da proteção especial à mulher e no nosso caso aqui agora a figura do feminicídio essa violência de gênero é muito bem descrita no código penal ao tratar do feminicídio vejam só lá no artigo 121 parágrafo segundo a vejam o que ele diz considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar menosprezo ou discriminação à condição de mulher ok isso é o ambiente feminino o ambiente que se diz razões da condição de sexo feminino o inciso que trata do feminicídio é o 121 parágrafo segundo inciso 6 que diz é o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino então vejam homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e essas razões de condição de sexo feminino é justamente o que está inscrito no parágrafo segundo a voltamos a ele considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar menosprezo ou discriminação à condição de mulher então o feminicídio hoje é o homicídio de gênero é o homicídio praticado em violência de gênero a vítima obviamente tem que ser mulher mas não basta isso mas a vítima há de ser mulher nós podemos imaginar não é esse tipo de condição em relações homoafetivas femininas em relações heteroafetivas agora a relação homoafetiva masculina não há que se falar obviamente em aplicação de violência de gênero por mais que exista a discriminação por mais que exista a preponderança de um sobre o outro ok aqui falando em feminicídio em violência de gênero nós temos duas circunstâncias a vítima na condição de mulher e a violência ocorrer por conta desta condição então feminicídio é um homicídio qualificado e uma qualificadora de ordem subjetiva o que que essa inovação trouxe para o código penal brasileiro antigamente antes da criação dessa figura do feminicídio o feminicídio só para lembrar foi criado foi incluído pela lei 13.104 13.104 agora desse ano passado de 2015 antes desta lei o caso o fato de uma mulher ser vítima do seu companheiro do seu marido por violência de gênero caracterizava um homicídio simples então somente isso a não ser que houvesse alguma outra qualificadora dentre as cinco existentes do parágrafo segundo ok deveria se buscar alguma qualificadora motivo torpe fútil asfixia sem chance de defesa alguma coisa nesse sentido para qualificar o crime hoje não hoje o simples fato de ter havido um homicídio em relação ao gênero por condição de gênero já basta para ser crime qualificado para ser crime hediondo para fazer incidir a gravidade a severidade maior que nós temos na legislação penal brasileira essa foi a inovação da figura do feminicídio no código penal brasileiro então vejam é evidente que o feminicídio a ideia de se criar o feminicídio derivou sim deriva daqueles princípios dos direitos que são preservados desde a edição da lei 11.340 que é a lei Maria da Penha ok então o feminicídio está diretamente vinculado a essa violência de gênero e infelizmente acontece com uma certa frequência como nós podemos acompanhar em redes sociais em mídia por toda a divulgação que ocorre no nosso país ok a pena é mais dura a pena é mais severa o regime é mais gravoso também e com isso quem sabe se busca diminuir esse tipo de infração prevenindo-se crimes dessa natureza que costumavam acontecer e ainda costumam com uma certa frequência ok aí está esse é o feminicídio forma qualificada de homicídio vamos lembrar uma coisa importante logo no início da aula de hoje nós falamos de parricídio por si só matar o pai por si só não qualifica matricídio por si só matar a mãe em razão do gênero vira feminicídio ok em razão de gênero mas mãe por ser mãe não seria suficiente fratricídio matar irmão irmã se a vítima for mulher e irmã e a violência for em decorrência do gênero da condição de mulher está caracterizado o feminicídio se não homicídio comum ok então o feminicídio hoje é uma espécie peculiar de homicídio é uma espécie tratada à parte apesar de estar no mesmo dispositivo lá no parágrafo segundo é tratada de uma forma peculiar é tratada de uma forma à parte para essa preservação do direito da mulher que é vítima de grandes e consistentes agressões e violências em razão do gênero então foi mais uma inovação que foi criada recentemente pelo congresso nacional para ampliar ainda mais a rede estatal de proteção à mulher ok feminicídio é isso bom vamos agora a mais um questionamento dos nossos telespectadores o que é policídio quando estará caracterizado o que hoje vem sendo chamado de policídio nada mais é que uma nova qualificadora para homicídio ok também agora no ano de 2015 entrou em vigor a lei 13.142 que trata especificamente dessa figura chamada policídio é um homicídio qualificado também e que leva em consideração a uma condição especial da vítima desse delito vamos ver aqui o inciso 7 do parágrafo segundo do artigo 121 vejam homicídio qualificado parágrafo segundo inciso 7 agora homicídio contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da constituição federal integrantes do sistema prisional e da força nacional de segurança no exercício da função ou em decorrência dela então vejam quem são os agentes do 142 e 144 o 142 da constituição federal fala das forças armadas e o 144 fala dos órgãos de segurança pública então o assim chamado policídio hoje é o homicídio praticado contra agentes das forças armadas agentes dos órgãos de segurança pública em razão desta condição que nós acabamos de ver lá no inciso 7 vamos voltar a ele olha lá o que ele diz mais uma vez contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 etc no exercício da função ou em decorrência dela e tem mais e tem mais contra seu cônjuge companheiro ou parente co-sanguíneo até terceiro grau em razão desta condição então o policídio hoje é um crime de homicídio qualificado também uma qualificadora de ordem subjetiva porque o homicídio está agindo contra o agente de segurança em razão de ser agente de segurança ou contra familiar do agente de segurança por ser familiar de agente de segurança então vejam o dolo a intenção do homicídio é ir contra as forças de segurança os agentes as pessoas que ali estão prepostos do estado tanto nas forças armadas quanto nas forças de segurança pública então policídio hoje também uma figura de crime hediondo da mesma forma que o feminicídio até a edição e a inserção dessa figura nova o simples fato vamos imaginar a polícia perseguindo criminosos numa troca de tiros um criminoso mata um policial era um homicídio em tese em princípio um homicídio simples agora pelo simples fato de ser um policial em ação no exercício da sua função e o criminoso o mata em razão disso basta basta não precisa mais nada é suficiente para ser um homicídio qualificado pena 12 a 30 anos e característica de odiandês crime hediondo homicídio qualificado crime hediondo então o policídio assim como o feminicídio é uma figura nova é uma qualificadora nova para homicídio que agrava consideravelmente a pena de quem o pratica bom na aula de hoje então nós tratamos do policídio do infante do policídio do feminicídio e de outras formas de homicídio relembrando que o homicídio se classifica em simples e qualificado o homicídio qualificado é a forma hedionda do delito lembrando que simples só será hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio e que as figuras do feminicídio e o policídio nos incisos 6 e 7 respectivamente do parágrafo segundo do artigo 121 nada mais são do que novas figuras qualificadas de homicídio qualificadoras subjetivas porque elas se caracterizam com a intenção do homicida em agir contra essas vítimas em razão da condição delas tanto o feminicídio vítima mulher violência de gênero contra o policídio vítima agentes de segurança pública e forças armadas em razão disso serem vítimas de homicídio fazendo com que os crimes sejam mais graves tenham uma pena mais severa sejam tidos bastando por isso bastando com isso sendo tidos como hediondos e aumentando o rigor da sanção penal e da repressão do Estado a esse tipo de criminoso ok essa foi nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça é www.tvjustiça www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri